Cadê a minha cachorra? Ela sumiu, não veio a tarde inteira Pra onde foi essa arteira? Olha só, já tô tristão e quero que a minha cachorra logo cheguei Tive uma ideia, que beleza Eu vou colar esse cartaz pra encontrá-la Alguém vai me ajudar na hora Olha aquele menino como chora Esse cachorro, eu acho, vou procurar agora Cachorrinho, onde que tá você? Seu dono tá querendo te ver Eu disse que ia bem achar você Quem que pegou eu queria saber Tem uma menina ali, tem uma menina ali Tem uma menina ali e tá com um cachorrinho e parece com esse aqui Eu vou pegar o cachorrinho, eu vou pegar o cachorrinho e devolve ele aqui Eu achei ele ali, eu achei ele ali Não pode pegar de mim, vai saindo daqui Vem pra cá pra você ver o dono dela Olha aquele menino tá chorando por causa dela Tchê, 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 tchê É dele Tchê, 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 tchê Mas ela veio pra minha beira Tchê, 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 tchê Tava na rua de bobeira Tchê, 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 tchê É dele É do dono que ele gosta Preciso levar pra ele agora Olha só como esse menino chora No cartaz tem foto, devolve agora Eu não quero devolver ela pra você Eu peguei e não dou pra você Se eu jogar a teia em você Vou te prender, você vai ver Menino, por favor, foi sem querer Eu peguei a cachorrinha de você Tinha dono, eu só não procurei saber Ela é linda e bem cuidada, dá pra ver Eu avisei pra você quantas vezes Tu prometeu que um cachorro não implica Olha só o que você fez Como vamos passar pra lá Uma hora dessa Mamãe deve tá nos procurando e muito brava Beça Não tem juramento do dedinho que não me faça contar Pra ela O que você foi aprontar Eu quero ver eu esquecer da carreira que eu levei Daquele cachorro eu levei Eu corri pra muito longe na árvore e me pendurei Do cachorro me livrei Olha lá ele de volta pra onde eu correrei Quero ir pra casa, te levarei O cachorro tá muito louco correndo eu tropecei Olha só, me machuquei Eu te avisei que isso não ia acabar bem Você foi com o cachorro implicar Te falei não conseguia correr E acabei machucada Uma hora dessa Mamãe deve tá esperando a gente irritada Beça Olha lá no caminho quem tá vindo A mamãe e ela tá vindo com pressa Irmão me ajuda a levantar Eu quero saber meninos o que aconteceu O irmão que mexeu Com o cachorro da vizinha que atrás de nós correu Eu caí, me machuquei Vocês aprontam demais, viu o que aconteceu Ai, 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 foi só dessa vez Olá, amiguinhos Eu tenho um desafio para vocês que não são inscritos no canal Será que vocês conseguem curtir e se inscrever em menos de 5 segundos? 5, 4, 3, 2, 1 E aí, conseguiu? Comenta aí se sim Bora pro vídeo Criança, larga isso agora Vocês não podem brincar com isso Sai daí criança, não finge que não tá ouvindo Vocês são teimosas, mas eu aviso Se machucar, não vem chorar comigo Diz que vai brincar só no quintal Já tá correndo na rua, isso não tá legal Brinca aqui dentro, não tem perigo, tá? Na rua tem cachorro e eles vão te pegar Joga a bola pra mim Joga a bola pra mim Eu vou tirar o chinelo pra pular leve Joga a bola pra mim Joga a bola pra mim E ela caiu bem longe, irmã, vigia pra mim Olha um cachorro ali Olha um cachorro ali Corre logo, irmãzinha, eu já tô chegando aí E agora, e agora ele mordeu meu joelhinho E agora, e agora mamãe vai bater em mim O cachorro ali Ainda tá vindo Vamos entrar pra casa Aqui tem perigo A mamãe avisou sobre o perigo Nós desobedecemos e não demos ouvido Ai meu joelhinho, tá todo raladinho Vamos fazer um curativo pra sarar rapidinho Olha a mamãe ali, olha a mamãe ali Ela tá de olho em nós Melhor a gente brincar aqui O cachorro tá ali Tá de olho em mim Eu não brinco mais na rua Porque deu ruim pra mim